Está com o técnico Guto Ferreira, pergunta de Pititinho, Gabriel Júnior e Léo Souza. Sobre a entrada de Djalma, o que é que você queria dele? Boa noite, primeiro, aos três e a toda a torcida tricolor. Na realidade, Djalma treinou a semana toda, sempre alternando com o Jacaré, se preparando para, era uma das opções, começar com ele ou começar com o Jacaré, ele na lateral e Luiz na frente, como foi na sequência, ou o Jacaré na frente com o Luiz atrás, como nós iniciamos. Por quê? Porque Djalma é um jogador que tem um dos chutes mais fortes do grupo e direcionado, é um jogador que pega muito bem na bola e a entrada dele foi objetivando isso, e graças a Deus deu tudo certo. Ele, além do lance de gol, que o goleiro soltou e o Marcelo fez o gol, ele deu pelo menos mais dois chutes perigosíssimos, além da falta que estourou no peito do goleiro e deu rebote. Então são quatro ações de qualidade que nós trabalhamos durante a semana e o Djalma foi muito feliz, foi muito feliz, e eu estou muito feliz com a atuação dele. Pergunta de Fábio Passos, ele pergunta sobre a manutenção, segundo ele insistente, de Marco Antônio como titular do time, como é que você avalia? Eu acho que em cima de um triunfo tão difícil como foi, eu acho que a opinião dele é extremamente, me desculpe, mas na minha opinião, desprezível para mim, porque ele não falou do Marco Antônio no jogo passado, porque ele não perguntou o jogo passado sobre o Marco Antônio, criar o comentário depreciativo a respeito do Marco hoje, que não foi tão bem, mas os três jogadores nossos de frente tiveram dificuldade, só que se não fosse a mobilidade deles, talvez os que entraram depois não tivessem conseguindo fazer o que fizeram, porque o trabalho é em grupo, o trabalho é em grupo, o trabalho não começa com a entrada de Marcelo, começou antes, houve um desgaste dos adversários, e para que eles pudessem entrar já num outro patamar, e tivessem a felicidade de conseguir o que conseguiram. Pergunta de Ulisses Gama, Guto, além da volta de Rio no Emerson Santos e Didi, será feita mais alguma mudança no grupo que segue para o Rio de Janeiro? Vamos ver, vamos ver o que nós vamos ter, nós temos jogadores que vão chegar para avaliação física, acho que não temos ninguém fora por cartão, e aí nós vamos tomar decisão, nós temos, a viagem é só no sábado, nós temos quinta e sexta para fazer uns treinos mais decisivos, para definir quem é o grupo, e aí o sábado o treino final. Pergunta de Douglas Santana, ele faz a pergunta sobre Marcelo Rian e a evolução dele no grupo. é um jogador, como eu falo sempre, um jogador em potencial, um jogador para ser aproveitado em determinados momentos, que vem crescendo, hoje colheu tudo que trabalha, saiu muito bem da partida, foi importantíssimo a sua entrada, fez o gol do empate, no rebote do goleiro, bateu a penalidade com muita personalidade, e tudo isso ele planta diariamente com treinamento sério, com dedicação, é um menino que se dedica muito, que ouve bastante, e à medida que ele vai dando respostas, ele vai surgindo as possibilidades, a gente achando que é o tipo de jogo para ele, ele vai entrando e vai ganhando minutagem, e daqui a pouco ele está com uma rodagem tal que, se tiver o desempenho junto, vai começar a reclamar alguma posição maior. Esse é o trabalho, o trabalho com os meninos é isso aí. A pergunta é de Dél Machado, ele pergunta sobre o jogo de Davó e a demora para tirar o atleta. Eu acho que as dificuldades da partida, ainda assim, Davó teve três chances. Se ele está criando, ele está criando por quê? Porque é um jogador perigoso, porque ele é um jogador muito rápido, e ele tem virtudes que daqui a pouco, se ele tivesse feito um dos três, talvez a gente não estivesse falando a esse respeito. E cada vez que ele não marca, ele fica mais ansioso. Eu acho que é um jogador que tem nos ajudado muito, e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente não tem o direito de ficar botando plaquinha no pé dele, não. Criando rótulos, não. Porque é um jogador que tem ajudado muito. No jogo de 4x0, ele não marcou, mas saiu como um dos melhores da partida. Duas assistências. No jogo de estreia, foi ele que deu o passe do primeiro gol do Jacaré. Então vamos com calma, vamos com calma. E a gente não pode esquecer da postura da equipe que nós enfrentamos. Nós não podemos esquecer da qualidade do piso que nós enfrentamos, que é um jogo mais lento, um jogo mais difícil, onde o próprio time deles, na saída de bola, teve dificuldades em domínios. E nós pegamos uma equipe postada, conseguiu um gol de fora da área. de longe, e aí se postou atrás, e a gente não conseguiu quebrar com sucesso. Nós chegamos em condição dele, tanto é que, se você pegar a estatística da partida, nós temos o dobro de finalizações que eles. O goleiro fez pelo menos cinco defesas muito boas. Três saídas de gol. E duas... Então, uma saída de gol do Davó. Teve uma saída no segundo tempo. Foram três saídas de gol. E acho que teve uma do Marco Antônio. E aí, no segundo tempo, teve dois chutes do Djalma. Um no chão e um em cima. As últimas três perguntas, Jair Zubarauna. Guto, o primeiro tempo em que a equipe se perdeu após o gol, mas soube no segundo tempo se recuperar e conquistar a classificação. Qual a lição que fica no jogo de hoje? Eu acho que o que fica é uma coisa que mais as pessoas daqui que vivem o futebol aqui da região falaram. Pô, seu time não desiste nunca. Eu acho que é esse espírito que tem que ser exaltado no Bahia. O Bahia não desistiu. O Bahia foi até o final. Só quem estava aqui sabe o que foi esse jogo, da maneira que foi esse jogo. A pressão que foi, estádio pequeno, lotado, chuva, grama de jardim. Tanto é que nós tivemos alguns problemas físicos no final de desgaste por causa do tipo de piso. E eles sentiram mais que a gente. Sentiram mais que a gente. Eles foram no limite deles e alguns ultrapassaram o limite. E foi aí que a gente conseguiu fazer diferença. Graças a Deus nós conseguimos com a entrada dos meninos mudar um pouco mais e conseguimos fazer o gol. Nilson Luiz, Guto, esperava tantas dificuldades do coração tendia? Eu estava calmo, cara. Estava calmo. Até porque tem coisas que não está ao seu alcance. E mais do que nunca era um jogo que eu tinha que passar tranquilidade para a minha equipe. Também tinha, não vou dizer uma certeza clara, mas eu tinha uma intuição que a gente passaria. De que maneira, não sei, mas que a gente passaria. E graças a Deus tudo isso aconteceu. Última pergunta, Thiago Mastriani. Guto, o que levou você a colocar força máxima no jogo sem poupar? E por que o Bahia não conseguiu ficar com a vaga no tempo normal, na sua opinião? A força máxima foi que a gente veio de uma semana de folga. Nós jogamos na terça e voltamos a jogar só na terça. Então isso aí permitiu que a gente tivesse trabalho. Tempo de descansar e trabalhar. E a postura, nós não podemos esquecer da qualidade do adversário. Só um comentário bastante plausível aqui, que as pessoas têm que entender. O Grêmio, que está entre os quatro da Série B, perdeu para o Mirassol, que perdeu o jogo aqui para eles. Depois, eles estão a seis jogos que eles não tomavam gol dentro de casa. E tomaram hoje. Então, a postura, todo mundo viu o que foi a postura deles no jogo lá. Como eles defendem. Então, a gente tem que parar de querer olhar com um olhar muito superior sobre os adversários. Até porque o jogo se decide, dentro das quatro linhas, em batalhas, em disputas bastante grandes. E não é o fato do Bahia estar na Série B e o Azulis na Série D, que tem uma distância muito grande. Não. As coisas, elas estão próximas. Principalmente quando tem um piso que nivela, uma iluminação que nivela. É um time de força. O nosso time é um time mais técnico, que joga mais em velocidade. Então, é o casamento dos jogos, dos estilos. E, graças a Deus, nós conseguimos nos adaptar à condição da equipe deles. E conseguimos, ainda assim, levar a classificação para casa. E, graças a Deus, nós conseguimos nos adaptar à condição da equipe deles. E, graças a Deus.